Nesses últimos 30 anos, eu imagino que você, em algum evento esportivo, em algum evento de futebol e tal, você, talvez, é muito, muito provável que você tenha cruzado com o Emerson Leão em algum momento aí e tal. Sim. Você, por acaso, já chegou a bater nas costas dele, assim, e falou assim, Leão, você não devia ter me barrado por aquela bobagem no Palmeiras em 89, no fim do campeonato e tal, quando você foi pro Japão, enfim, quando você fez aquele amistoso lá no Japão e o Leão te barrou de novo. E aquilo custou, talvez, um título brasileiro, o Palmeiras, no fim do ano. Vocês já chegaram a tocar nesse assunto depois? Não, não, eu encontrado, sim, até na televisão e tudo, mas a gente não falou. Eu acho que ele tinha seus motivos naquele momento, né? Ele acreditou que, de repente, eu, por ir pra lá, não ia voltar bem, não estaria em uma boa recuperação, e acreditou na defesa que entrou depois. Não, o Marco Antônio. Marco Antônio. Acreditou que poderia dar certo e que ele poderia jogar bem e... Então, isso, a gente tem que ver o lado do treinador também. Pra quem não conhece aí o episódio, o finalzinho de campeonato brasileiro, os dois últimos jogos, o Palmeiras era líder, o Dario foi fazer um amistoso no Japão, a seleção, o time da FIFA, né? É, a seleção da América, né? E aí o Leão... Contra a seleção da Europa. O Leão ficou bravo e dá onda. É, eu pedi, é um recém-reinatório. É muito, né? Recém-formado. Ele falou pra você, se você for, você tá fora. Ele não falou... Então, na verdade, o Márcio Papa era o diretor, eu falei com o diretor primeiro. E eu falei, ele falou, não, vai sim, não tem problema nenhum, vai sim, eu te libero. Aí o Leão falou que não. Aí eu falei, pô, mas é muito importante pra mim, porque é a seleção da América e é todo mundo. Zico, os melhores jogadores. Ele falou, se você vai, depois não volta e não joga. Aí eu falei, pô, mas... Aí o Márcio falou, eu falei com o Márcio de novo. Márcio Papa, eu falei, Márcio, pai... Falei, não, vai, pô, vai, é uma coisa tua, isso aí, meu. E aí eu falei, tá bom, então eu vou. E aí o Leão ficou bravo e falou, não, então... Aí não falou mais nada, nem falou mais comigo. Quando eu voltei, ele falou, então não vai jogar. Pronto, e aí aconteceu isso. 89, né? Aí o Palmeiras perde pro Botafogo do Rio, pro Corinthians aqui em São Paulo e ficou fora da final do Brasileiro. Não, foi ruim pra todo mundo. Foi ruim pra mim, que depois a gente não continua nos Palmeiras. Foi ruim pro Leão, porque o Leão saiu também. Sim. Foi ruim pra todo mundo. Perde o título, né? Porque se a gente não tivesse... Como fala, né? Se a gente tivesse ganho o título... Por exemplo, todo mundo lhe fala assim, você jogou no Palmeiras? Joguei quase um ano, né? Chegamos na semifinal do Paulista. Aí falou assim, pô, não lembro. Falei, claro, naquela época, se você não era campeão, ninguém lembrava. E era uma fase do Palmeiras. Era uma fase muito que não ganhava. Uma fase que eu lembro a você, torcedor do São Paulo, que esta fase do Palmeiras, que queimou, inclusive, o Dario Pereira, que deixava pro treinador decidir o que tinha que... Faz o que você quiser aí. Vai, Dario. Não, o treinador não vai, não. Vai, pronto, não. Né? Alguém tem que mandar no negócio. O Dario vai e você tá fora, então. No caso, tem que chegar no treinador e resolver. Lembra muito do seu São Paulo hoje. Eu acho que a fase do Palmeiras era pior que a do São Paulo. Era pior. Não sei quanto o menos estava, mas estava muito... 16 anos sentindo. Naquela época já eram 13. Já era? É, já era bastante tempo.